Olá alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de educação e sociedade. Eu sou a professora Maristela Escrimin Valério e nas próximas semanas eu vou acompanhar vocês por esse percurso pela relação entre educação e sociedade no Brasil. As unidades de autoestudo trazem alguns textos que contam pra gente a história da educação no Brasil e os principais aspectos da formação das escolas, dos currículos e de todo o processo que envolve a educação brasileira. Nesses textos vocês vão perceber que há uma visão bastante crítica sobre a maneira como a educação se construiu e como ela é praticada no Brasil desde o início da nossa história. Então nós começamos lá na chegada dos portugueses no Brasil em 1500 e vamos passando por diversas transformações e medidas que fizeram com que a escola seja da maneira como nós a conhecemos hoje. Nós vamos avançar até a chegada nos anos 2000, especialmente 2020, que é o tema do nosso ebook, quando as tecnologias tiveram um papel importantíssimo na manutenção e na maneira como nós ensinamos nossos alunos. No ano passado nós tivemos então essa epidemia de covid-19 e a tecnologia teve um papel bastante importante para que as escolas continuassem fazendo o seu trabalho. Então todos esses textos vão ajudar vocês a entenderem de que maneira educação e sociedade estão relacionadas. Nós vamos entender um pouquinho como as relações de poder e como as questões políticas estiveram sempre presentes em todas essas decisões relacionadas ao futuro da escola. Nós vamos entender, inclusive, que a educação brasileira está baseada nesse binômio de elitismo e exclusão. Então espero que vocês gostem dos textos e que vocês consigam aprender um pouquinho mais a respeito de como nós fomos educados e que vocês possam repensar a sua prática como futuros educadores. Ao final das unidades de autoestudo nós temos as unidades de aprendizagem colaborativa e aprendizagem baseada em pesquisa, em que vocês vão poder discutir um pouquinho aquilo que vocês aprenderam junto com os seus colegas e vão produzir também um material, um arquivo a respeito do aprendizado de vocês. Espero que vocês gostem e estou aqui para a gente traçar esse caminho juntos e para que possamos aprender um pouco mais a respeito da história da educação brasileira. Música 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 Música